Saiu o primeiro trailer de Homem-Aranha sem volta para casa, o terceiro filme do super-herói e claro, o hype que estava lá em cima subiu ainda mais. Nesse vídeo selecionei 10 detalhes que talvez você não reparou no trailer e que são especiais para essa produção. Meu nome é Daniel, aqui da Taverna Geek, e nesse vídeo vou analisar e apresentar a vocês esses acontecimentos. Bora lá? A primeira entrega dessa prévia é que o filme vai começar de onde parou em Homem-Aranha Longe de Casa, onde o início será as consequências da revelação da identidade de Peter ao público e o seu julgamento sendo acusado pela morte do mistério. Por mais que ele tente apresentar provas que não foi ele o detentor do ato, a opinião pública fica dividida e muitos estão contra o Homem-Aranha, o que ocasiona em desfechos desagradáveis para o círculo de Peter. E é sensacional todas as cenas dele com as pessoas, a reação delas é magnífica, é muito show essa introdução aí de toda a treta que está rolando por causa da revelação da identidade do Peter. E para esse julgamento, Peter precisa de um advogado para defendê-lo. E aí que surgem diversas teorias com a suposta aparição de Matt Murdock, o Demolidor. Na cena da delegacia, enquanto Peter está algemado e sendo acusado de crimes, surge um representante que possuía umas vestimentas bem parecidas com as que foram usadas pelo ator Charlie Cox na série do Demolidor. Aí tem uma galera aí querendo cortar o hype, dizendo que é um inspetor que aparece depois, mas deixa o hype acontecer aí por alguns instantes, só um pouquinho assim. Com um monte de treta rolando, o inferno acontecendo por ter sua identidade revelada, Peter lembra de um conhecido poderoso com habilidades especiais com magia, e claro, é o Doutor Estranho. Para buscar essa ajuda, ele vai ao Sankton, que está em uma decoração bem diferente dos filmes anteriores, pois o local está congelado. Ainda não há explicação concretizada sobre isso, mas existem comentários que a Marvel e a Sony criando aí uma época natalesca na produção, já que o filme será lançado aí no meio de dezembro. Uma cena que despertou a atenção do público foi o mago Wong saindo de malas prontas para um portal, como se ele fosse aí tirar umas férias. Mas antes disso, ele também não esquece de avisar o Doutor Estranho sobre os perigos desse feitiço que está sendo lançado. Essa cena traz uma possível ligação com o filme Shang-Chi, que estreia em breve, já que em um dos teasers de divulgação, é possível ver o Wong lutando contra o abominável. Entrando em acordo com o Doutor Estranho, o mago está disposto a realizar o feitiço de apagar da memória de todos a descoberta de que Peter é o Homem-Aranha. Para quem acompanha as HQs, tal evento parece ser parcialmente a adaptação do arco um dia a mais, e quem sabe, Homem-Aranha um momento no tempo. A diferença é que o trailer apresenta que o Doutor Estranho vai fazer o papel de Mephisto nessa história, e claro, de uma forma diferente. Para resumir bem, em um dia a mais, Peter é abordado pelo Mephisto com a proposta de salvar a Tia May, que estava quase morrendo, e a maioria dos outros heróis acreditavam que era irreversível. Por isso não ajudaram Peter a salvá-la. Aproveitando esse pacto de ajuda com Mephisto, que prometeu curar a Tia May, mas claro, de algumas condições, a Mary Jane pede ao demônio que ele apague a identidade secreta do Homem-Aranha do resto do mundo. Na teoria vai tudo bem, porém o Mephisto tem um truque ardiloso para isso. Até chegaram a comentar que a postura do Doutor Estranho no filme está bem diferente e estranha, então quem sabe tem mais coisa para acontecer aí. Tanto que esse erro de feitiço é um dos pontos para a expansão do multiverso. Outra cena que chamou a atenção, mas poucos perceberam, é o Homem-Aranha com seu traje preto correndo dentro de um ambiente cheio de pessoas. Pode ser que seja ele transitando entre as dimensões e quem sabe fugindo de algum vilão, ou em busca de alguma ajuda. De uma forma muito breve, aparece um take em que podemos ver Electro de Jamie Foxx e o Homem-Aranha de Thomas Hayden Church, já apresentando dois vilões do que seria o possível cesteto sinistro. Outro take bem milimétrico também apresenta o que seria o Lagarto. Houve até alguns comentários que talvez seria o Venom, mas acho um pouco improvável essa adição nesse momento. E deixando para o final duas lendas, inicialmente temos um símbolo clássico do Duende Verde, sua lendária Bomba Abóbora. Sem contar a risada de fundo, que marca essa figura interpretada por Willem Dafoe, que graças a vazamentos é possível ver o seu retorno confirmado. E para fechar, a segunda lenda é o Dr. Octopus, que marca o retorno de Alfred Molina ao papel. E esse sim apareceu de carne e osso no trailer, dizendo olá Peter. Boas línguas dizem que essa fala não se refere ao Peter de Tom Holland, e sim o de Tobey Maguire. Tomara que esses boatos estejam corretos, pois já estou preparado para vibrar nessa cena. Então, 20 vezes, pessoal, muito obrigado por sua visualização. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like para fortalecer esse conteúdo e para que ele seja entregue para mais pessoas. Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada que sair por aqui. E estou deixando aqui embaixo o nosso Instagram, arroba taberna.geek, e o meu Instagram pessoal, arroba danielalves.art. Dá uma seguida lá, é isso. Tamo junto, obrigado por sua visualização mesmo, e fui!